A primeira tarefa mais importante de um artista é fazer com que as pessoas conheçam profundamente o seu trabalho. Nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê disso e como isso vai fazer para aumentar suas vendas. Existem milhares de obras interessantes nas redes sociais espalhadas pelo mundo. O que torna sua arte diferente? E por que alguém compraria o seu trabalho? Essas perguntas são muito importantes para você entender o conceito de construção de autoridade que eu falo tanto nos meus vídeos. O reconhecimento do mercado de arte é muito importante, mas como você constrói esse reconhecimento? Você deve estar me perguntando. Ir além da sua obra. As grandes marcas fazem isso em todos os detalhes, desde o produto, a mensagem até a embalagem. E é isso que a gente deve fazer também. Documentar e explicar o seu processo criativo é uma das principais maneiras de você se destacar da grande maioria. As pessoas se conectam muito mais profundamente com uma arte que elas entendem. Escreva sobre o que a sua arte significa e o que você deseja comunicar. Uma obra bonita na parede é muito legal, mas quando ela é acompanhada por uma história rica em detalhes é muito melhor. Conforme você trabalha no processo de construção da imagem e detalhamento da sua obra, naturalmente você vai passar a atrair um público que se identifica com você. E é aí que as coisas mudam. É com esse público que você vai trabalhar. Você se torna uma autoridade para ele e para ele que você vai vender. Ao construir um público, você aprofunda a relação com eles e as pessoas compram quando elas se sentem confiantes e seguras. Você passa essa confiança e segurança, que eu chamo de autoridade, fazendo um contato frequente através de blogs, vídeos, publicações nas redes sociais e e-mails. Como a gente é bombardeada por propagandas, sempre que aparece uma notícia de alguma promoção, na maioria das vezes a gente recebe com um certo descaso. Não é legal fazer o mesmo com a sua arte. É claro que a gente precisa vender, mas manter o contato com o seu público apenas falando de valores sobre as suas obras faz com que a sua relação fique chata. Criar valor é o caminho. Fornecer conteúdo de qualidade e compartilhar coisas interessantes sobre o seu trabalho faz com que o processo de venda ocorra mais naturalmente e em maior escala. Você vai ter um público fiel que vai buscar tudo o que estiver associado a você. Não é suficiente conhecer uma obra de arte. É necessário saber quando ela foi feita, como e em que circunstâncias. Para começar, a gente precisa de um público para se relacionar. A melhor analogia é de um cofrinho. Nele você vai adicionando sempre uma moedinha, no nosso caso, contato. Esses contatos são os bens mais valiosos do seu negócio. O artista que vem construindo uma lista de e-mails e enviando conteúdo não comercial faz com que os seguidores, ao longo do tempo, criem uma confiança e elas vão estar prontas e receptivas para receber uma oferta ou uma promoção quando você enviar. A gente deve fazer isso com frequência e consistência. Esse conteúdo tem uma função de aproximar o artista do seu público. O bônus desse processo é que quando você se preocupa em escrever consistentemente sobre o seu trabalho, o conceito da arte fica mais forte na sua cabeça e você cresce como um artista. Mas se você não fez isso ainda, ainda dá tempo. Uma vez perguntaram para o sábio qual era a melhor época para se plantar uma árvore e ele disse 10 anos atrás. Então perguntaram, mas qual é a próxima melhor época? Ele respondeu, hoje. Então é sempre possível você começar isso no seu negócio. Uma das coisas legais das inúmeras possibilidades de marketing é que existem uma série de ações que são extremamente eficientes e muito simples de aplicar. Se você acha que não foi feito para o marketing, você está errado. Todos nós praticamos marketing de uma forma ou outra. Cada um deve descobrir aonde é bom, seja sozinho ou seja com a ajuda de um mentor. O que eu vou falar agora vai colocar você em vantagem em relação à grande maioria dos artistas. Mesmo com toda a tecnologia de comunicação disponíveis hoje, a maioria dos artistas não interage com o público no dia a dia. E quando as coisas começam a apertar ainda mais, eles fazem um anúncio no Facebook e mostram uma oferta para uma audiência desconectada e que nunca ouviu falar deles. Uma vez feito isso, eles criam uma expectativa de que um monte de interessados vão aparecer. E pouca coisa acontece. Às vezes eles conseguem fazer uma venda, mas é pequena quando comparada com o volume que eles podem gerar com o engajamento pré-existente. Esse é o momento que os artistas começam a falar que a arte não vende online. Você pode fazer diferença e se destacar. As pessoas não respondem bem a campanhas de venda quando um artista desconhecido oferece algo a elas. Ninguém gosta de ser vendido dessa forma. Uma venda direta, sem interação anterior, pode acontecer, mas ela é pouco eficiente. Então, o que fazer? Comece a produzir do texto sobre a sua arte para que as pessoas possam te conhecer melhor e, eventualmente, comecem a ter interesse em você e no que você faz. Comece a tratar a sua arte como um produto sofisticado que ela é. E tome cuidado com os detalhes, como a apresentação das fotos e tudo em volta dela. Ao criar uma postagem, você precisa promovê-la ao máximo de pessoas possível. Afinal, você gastou um tempo produzindo esse conteúdo. Então, é a hora de você gastar o mesmo tempo, se não mais, para promover esse conteúdo em todos os canais possíveis. Trazer esse conteúdo para o maior número de pessoas possível vai maximizar o retorno sobre o seu investimento. Lembre-se que nesse conteúdo não existe um compre agora ou um desconto. Nada nessa linha. Somente texto e imagens não relacionadas à venda. Vamos falar sobre a postagem no Facebook, por exemplo. Você pode usar texto, imagens e, mais importante, a mesma linguagem que você usa no seu blog ou e-mail. Um conceito que as pessoas têm do Facebook é que não se pode fazer uma postagem longa. E isso é errado. Lá você pode fazer uma série de coisas no seu post. Então, é perfeitamente possível você criar um belíssimo de um conteúdo. Aproveite e coloque emojis no seu texto. Isso aumenta muito mais a empatia das pessoas com o seu trabalho. É importante que os seus seguidores possam ver o que você tem a falar em várias frentes. Talvez eles não abram o seu e-mail, mas eles podem muito bem abrir uma publicação no seu Facebook. Olha, você não precisa criar um conteúdo para cada plataforma. Use o mesmo conteúdo em todas as frentes. Quais frentes? E-mail, post no blog, no Facebook, Instagram, Reels no Instagram. Só para começar. Eu estou lançando um curso de Art Business e lá eu vou detalhar cada um desses passos com exemplos e até disponibilizar um checklist para você baixar. Agora vamos falar sobre tráfego. Se você ainda não está fazendo anúncios pagos, tudo bem. Você ainda pode disparar todo esse conteúdo gratuitamente. Caso você faça uma postagem patrocinada, você pode pegar a sua lista de e-mails e usar ela para formar uma audiência semelhante dentro dos seguidores do Facebook para direcionar ainda mais a sua campanha. Se você está em um nível um pouco mais sofisticado, você pode usar o Ads Manager do Facebook para isso. Mas isso vai ficar para uma outra parte mais aprofundada no curso de Art Business. Agora vamos falar sobre o momento de disparar o seu conteúdo. Até agora eu falei dos diferentes tipos de publicação de conteúdo. Agora a pergunta é, será que eu devo disparar tudo de uma vez? Cada mídia tem um comportamento específico. Tanto o Facebook quanto o Instagram geram um gráfico que mostra quando os seus seguidores estão mais presentes. Quanto ao e-mail, procure mandar em um momento em que as pessoas já passaram por todos os e-mails da manhã. Dessa forma, enviar por volta das 9 e 10 horas pode ser uma boa ideia. O fato é que para atingir um público significativo nas redes sociais, a gente tem que pagar. Esse é o modelo de negócio das plataformas e é disso que elas vivem. Nesse caso, o horário de publicação não é tão importante quanto os disparos orgânicos. Com o post patrocinado, você consegue realmente atingir um público que você pretendia direcionar com a sua mensagem. A interação do público vai depender muito da forma e da qualidade do seu post. Mas isso é um assunto para aprofundar em um outro momento. Após ter feito tudo isso, muito bem. Agora você está no top of mind da sua audiência. Então agora você ganhou o direito de vender o seu trabalho para essa audiência. Se você conseguir enviar um conjunto de conteúdos como esse antes de períodos de venda como Black Friday, por exemplo, você vai estar numa situação muito mais vantajosa. É legal aquecer a conexão com seus potenciais compradores. Impulsionar as suas publicações vale o investimento, pois ela vai dar um resultado muito importante sem que você gaste muito dinheiro. Lembra que eu falei de uma lista de e-mails logo no começo? Quanto maior ela for, mais pessoas você vai conseguir interagir sem precisar gastar dinheiro em impulsionamentos como a rede social. Então procure adicionar nomes que são significativos na sua lista. Não compre listas de e-mails. Elas não funcionam e terminam colocando você numa blacklist que só pelo nome eu não preciso dizer que é ruim. Então resumindo, se você tem trabalhado no seu marketing o ano todo, produzido conteúdo institucional de qualidade, se você tem uma lista de e-mails sólida, se você tem sido ativo nas redes sociais, tem gerado conteúdo patrocinado o ano todo, então a sorte está do seu lado. Eu garanto. Aqui vai uma frase que eu gosto para encerrar esse vídeo. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade. Em uma nota final, como eu já falei antes, eu estou prestes a lançar um curso sobre art business, onde eu vou detalhar todos esses processos que você tem visto nos meus vídeos e um pouco mais. Nesse curso, eu e a minha equipe vamos direcionar você dentro dos detalhes do sistema da arte como um manual de instruções para o seu negócio. Se você acha que você está no momento certo para profissionalizar a sua carreira, entre em contato comigo pelo link abaixo. E, como sempre, obrigado e até a próxima.